Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Estão vendo aí? Vocês já viram aí... Eu esqueci o nome dela, mas é isso mesmo que vocês viram aí. A gente vai jogar aqui agora o jogo que é baseado no filme Valente. Claro que o nome do jogo é Valente The Game. O filme tá sendo dado esse mês... O filme... O jogo tá sendo dado esse mês pela Live Gold. Tá, vocês estão vendo aí que o meu áudio tá bem alterado, tá bem diferente do que normalmente é, tá? Por causa disso. Mas vamos ver. Eu nunca joguei. Esse é do 360. Eu estou bem. Essas mensagens... Nunca jogou, nunca abri, nunca joguei, nunca fiz nada na vida. Deixa mais bruminha. Não, não é nada aqui. Ah, pode jogar com ela ou pode jogar com... 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 Vamos dar pra ela. O filme já é o filme dela mesmo, né? Estamos lá. Ah, onde ela foi? Deculpa! Espera! Vem de volta! Mãe, espere para mim! Mãe, pelo menos desligue! Mãe, espere para destruir a floresta! Eles vão curar alguém, como eu! Mãe, espere para mim! 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 Mãe, espere para mim, espere para mim! Mas, presidindo pela presidência? Mãe, espere para minha especialidade! Queen Elinor, a diplomata! Ela sempre tenta me ensinar a ser uma princesa! Ela não entende a mim! Ela nem tenta mesmo! Não tenta mesmo! Eu desejo... Eu desejo que ela fosse diferente! Mãe, espere para mim! Aqui é uma arma terrível! Uma arma. O que é que a gente vai ter provavelmente a gente vai ter algum tipo de inimigo, né? Essas pedras parecem que elas precisam fazer algo. Talvez eu tenha que entrar neles de uma certa forma. A BALL! 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 Não, não! 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 Tô muito poupando! Vamos ver como vai ser aqui Foi algum lugar real? Ou só lá porque eu queria que era? Eu pedi a doutora me dar uma espelha E pedi-o E pedi-o Oh! O que fã eu era! Não! Esses pães são incríveis! Eu perdi-o se o pai já viu? Não, não. Você! Você tornou a minha mãe em um bãe! Isso tudo é sua culpa! Minha culpa! Minha culpa! Minha culpa! Minha culpa? Oh! Mas quem sou eu para refusar a futura queen de Dunbroch? Tudo bem! Mas você me errou! Toda a alegria e desigualdade... Isso é o que causou isso em primeiro lugar! Você causou isso? Não, filho Essa magia é muito mais velha do que a espelha que mudou a sua mãe Morde! 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 Ninguém! Morde! 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 Eu preciso de sua ajuda para limpar a primeira vez. Agora, vai, rapidamente! Quando estávamos conversando, as flutas já estão expostas aqui! Para minha própria casa! E aí E aí E aí E aí E aí Estas pedras são incríveis! Eu não sei se o pai já viu. Você! Você tornou-me! Sim! Você tem uma mágica americana para me ajudar contra os monstros. O que estou fazendo? Estas pedras eram perigos mesmo antes da luz. Tudo está tão escuro agora. Eu deveria voltar para o normal. Eu deveria ser capaz de restaurar o resto da floresta. Ir através das misturas e você vai chegar na floresta. Talvez eu peguei um charme de terra. Talvez eu peguei um charme de terra. Eu não sei se você puder. Não sei se você não é uma coisa. Perda de maio. Isso está acontecendo no meio que a minha cabeça... A gente pode fazer com que ela reaja, porque até a nossa espada está encantada pela coisa da bruxa. Ah tá, parte de uma tapeçaria de valor. Cada peça dessa de tapeçaria aumenta a nossa vida no geral. Mardu, você deve ser ainda mais poderosa do que a espada. Não! Não! Você pode fazer isso. A poção só é sangue se a gente tiver... ela é de imediato. A gente não pode... Não! 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 Está quieto. Isso não vai acontecer. Eu gostaria de ver você. Aplausos Aplausos A gente não sabe que a estoura parece... Bem, pelo menos não... Aplausos Aplausos VAMOS VER! Tá aqui, a gente não pode mexer por enquanto... Tá, tá, esse aqui é o tipo de roupa que a Merida usa. Tá, esse aqui é o que a gente pega. São os tapeçarias que a gente encontra durante o jogo. Esse aqui são três níveis. Agora a gente pode mexer nesses outros aqui depois, beleza. Eu melhorei o ataque. Essa é a bola que eu sempre sonhei de ter! Vem! Tá, a medida que eu for acertando os inimigos, eu ganho... Partiu! Llegais? Oh, não! Que brilhante! Os meus irmãos, Hamish, Hubert e Harris. Não há nada no todo o reino que eles não conseguem pegar, incluindo uma Cursed Cake. Ah, bem. Esse espelho parece que me ajuda melhor do que a mãe pobre. Talvez você possa ajudar. Tá de ver aqui os tripletos. . 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 Ah, essa aqui é o Andinho. 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 Como é que a gente faz isso para fechar a fase ali? Olha, criar um muro, depois botar um muro aqui para... Mãe? Mãe? Oh, não! Sua perna! Eu posso fazer um salve como o pai me ensinou. Não se preocupe, mãe. Essas cavernas terão o Yaro Root que eu precisaria. Vamos entrar ali então. Aqui você vai, querida. Eu abri um portal para você ajudar a sua vida. Eu tenho certeza que eu posso encontrar o Yaro Root que eu preciso através do misto. Eu vou ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!